Meu Deus, eu sempre tomo gol pra esse cara, é o mesmo cara, sempre, essa merda, que tem 78 de overal, eu compro um cara que tem 90, ele não faz nada. Falo, não, não, daí acho que eu sou maluco, que eu sou louco. Quando eu falo pras pessoas, não, eu compro um cara que mil vezes, aí o outro quer uma picazinha, faz porra nenhuma. Vem, faz isso aqui, joga mais que um cara de 90, e acham que eu sou louco, acham que eu sou ruim no jogo, e eu que não sei jogar. Não, não tem esse negócio de ajuda. Não tem como vender esse cara. Mas daí eu boto quem? Sim, compro. Mas não funciona pra mim, não funciona pra mim, funciona só pros outros. Não consigo chegar e eu vou perder, porque eu mereço perder essa merda desse jogo. Ah, merda, falta um jogo, um jogo, eu pego um cara ruim desse. Quantos tu tem? Não sei quantos eu tenho, eu vou perder todos, porque esse jogo não gosta de mim. É uma mentira. Botar um zagueiro aqui no ataque que faz gol. Vai se fuder, vai tomar no cu, vai tomar no cu desse jogo. Vai se fuder, vai tomar no cu disso aqui.